Olá pessoal, um grande abraço a todos e esperando também que esteja tudo bem com as vossas famílias. Aproveito para fazer um brinde à TUCUP e por todos estes fantásticos 30 anos de muitas histórias e muitas memórias que guardamos connosco. Um gargarejo que é aquilo que se impõe após tantos anos sem cantar. Olá, é isto? 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 Olá, é isto?